Legendado por TIAGO ANDERSON A espada de Clodja Massa isso ai gostei O que é que essa é uma cidade? A CIDADE NO BRASIL Ola Gráud no chau O que é isso? Não é isso, mas se tiver mal, eu acho que é muito difícil de fazer. Ah, não, não é isso, mas eu vou falar de uma vez que eu falo! Ah, o tempo de aprender! Eu vou te dar uma boa hora! O que você tem que fazer? Não tem um poder de você, mas você não tem um poder de você. Você tem que ser o seu poder de você. Isso é o seu poder de ser o seu poder. Isso é o seu poder de ser o seu poder. Isso aqui tá uma coisa boa. O dinheiro tá pouco. Isso aqui. O que é isso? O que é isso? Não tem nada. 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 Você não tem nada. Veja. Não tem nada. Não tem nada. Eu sou o Yor. Eu sou o que o uva. Não tem nada. Não tem nada. Eu sou o que? Eu sou o Solger. Você fala juntos? Ou o Solger. Eu sou o Má'Koro. Eu acho que ela tem. Eu posso ter estado no avião. Eu acho que ela começa a falar. Eu acho que é isso mesmo. É verdade? Eu acho que você tem que me preocupar. Ah! Eu sou o professor de Foria! Eu vou voltar! Ok. O que é que a cidade está sendo desfazada? A cidade está sendo desfazada. Eu acho que está bem assistindo. Eu estou muito feliz. Mas não estou esquecendo de não esquecer de não esquecer? Ah! Eu vou aprender a aprender! Eu não vou voltar à casa! É isso aí. Vamos voltar à casa. Obrigado, eu tenho que voltar para a casa. Eu me ajudarei. Então, vamos fazer isso aqui. O Gamao está vindo! Eu estou perto da terra do que antes. Eu não tenho que fazer nada. O Gamao? É um monstro de caílis dentro da terra. Ele está com um grande grande grande. Eu acho que ele é um monstro. Eu acho que é um templo do Senhor... Você vai com um soldado então, certo? Ah... Mas é muito simples... Mas... Eu não tenho dinheiro! Você pode ter dinheiro. Se você conhece outros, não é uma rede de秘iz em casa. Eu acho que isso é o lugar em todos os nossos. Então, eu não vou pagar os meus alunos. Pelo que você fornece! Se quiser, ele é de você mesmo! A meme... A churra são por um e-mail. Hum? A gente doesn't wizard do Gamao. A humanidade é caro. Temos um em comum. Agirado! A humanidade é poderoso. Um momento, o Gamao é um lugar especial para você. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E aí O que é isso? O que é isso? Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau! Mas o trabalho bem feito A gente está ligando. A gente está ligando para o bairro, o bairro as uma explosão. É, eles são... Eles estão ligando. Eu não sei o que você está fazendo. Não sei. Não sei se que isso. Sim, sim! É o resultado. Eu vou fazer isso. Eu também vou fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Ah, sim. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Por isso, já tem um jovem que não está feliz. Você pode me perguntar o que você está fazendo? Nós estamos fazendo o seu cliente. Sim. Você está ficando divertido? Sim. Então, você pode me dar uma coisa com a cara e a voz. Você não tem nada de ver. Eu não posso deixar isso. Bom, mas eu não tenho que ir para sempre. É isso mesmo. É isso mesmo. Minha honra é muito alta. Então, vamos lá. O que é que você acha? Você pode ir para a casa e pedir para você? Não é fácil. Obrigado. O墓 é o primeiro lugar da terra. Mas, se você perguntar, você não sabe o que você não vai entrar. A casa da terra, você foi colocado em casa na casa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?